Um beijo de alívio. Depois de uma semana longe de casa e sem dar notícias, Eliane voltou para os braços do companheiro. Adalberto agora está mais tranquilo. Graças a Deus, tudo em casa, tudo normal. Agora eu posso trabalhar tranquilo, deixar elas saírem mais despreocupados, porque quando eu chegar eu já sei que ela está em casa. Não precisa eu ficar nervoso assim, que eu estou procurando na rua, como eu estava procurando ela, passando a noite sem dormir. Era noite, Eliane e Adalberto tinham saído para tomar umas cervejas. Depois que voltaram, deitaram nesta cama e dormiram. Por volta das três horas da manhã, Eliane acordou passando muito mal, com sangramento. Ela tentou chamar o marido, pedir ajuda, só que ele não acordou. Foi então que a mulher resolveu sair sozinha. Ela passou por aqui, abriu este portão e veio até esta casa. A vizinha foi quem chamou um carro por aplicativo e Eliane foi direto para o hospital. A mulher ficou uma semana internada em um hospital de Aparecida de Goiânia, sem documentos. Ela tentou explicar por que não avisou ninguém da família. E eu fui, depois eu fiquei lá, aí meu celular acabou a bateria e eu não liguei para ele. Na sexta-feira, o jornalismo da Record mostrou o drama da família que ainda não tinha notícias da dona de casa. Depois que o caso foi exibido, um funcionário do hospital ligou para a Record. Contou que uma mulher muito parecida com a que havia sido mostrada na reportagem, tinha dado entrada na unidade há uma semana. Foi o fim da angústia para toda a família. Então, achei bom que a Record chegou, me ajudou, baixou. Que a, não fosse a Record, estava até hoje aí procurando ela. Sem um destino, sem um rumo. Não sabia se estava morta. Então, graças a Deus, está tudo em paz. Vai dar tudo bem. A família está prestes a aumentar. Eliane está grávida de gêmeos. Já são oito meses de gestação e a qualquer momento as crianças podem chegar. A família mora nesta casa muito simples. O Adalberto paga 200 reais de aluguel. Ele é o único que trabalha aqui. Ganha um salário mínimo. E a gente vai mostrar que o casal já ganhou várias roupinhas para os bebês e até este trocador. Mas, se as crianças nascerem hoje, elas não têm um berço. Não têm nem banheira. O casal vai colocar os bebês dormindo aqui na cama. E os dois vão improvisar com o colchão no chão. É uma alegria para mim. Uma alegria boa. É como ela pode. Se não tiver, não ganhar o berço, coloca na cama e dorme no chão. Ela dorme com o bebê em cima. Na cama eu durmo no chão, em qualquer lugar. Para mim, eu dormindo com eles, está bom. Para mim, não tem tempo ruim. Ela dormindo com eles aí, na cama, sossegada, guardando as guardas dela. Eu estou feliz. O casal ainda não escolheu os nomes dos bebês que estão para chegar. Eliane e Adalberto estão juntos há um ano. E garantem que a relação entre os dois é de muito respeito e carinho. Nós não brigamos, não. Nós nunca discutimos, não. Ele é muito paciente comigo. Apesar dessa cumplicidade, Adalberto passou dias difíceis. Além de não saber onde Eliane estava, ele disse que foi acusado por vizinhos de ter matado a mulher. Eles falaram muitas coisas mal de mim. O povo pessoal da rua fala mesmo, não tem jeito. A gente não sabe o que passa na cabeça dos outros. Então eu fiquei mais aliviado, estou mais aliviado, estou aliviado. Não pretendo largar dela. Pretendo viver nossa vida de boa. Agora, Adalberto quer voltar a trabalhar e levar uma vida normal ao lado da companheira. Depois do susto, Eliane conta que aprendeu a lição. A próxima vez tem que chamar ele para ele ir comigo. E depois do susto, Eliane conta que aprendeu a ir comigo. Tchau.